Me diga uma coisa, deixa eu chamar só a Madalena, Madalena vem pra cá, senta aqui com a gente pra gente interagir Ela também é youtuber também, vive na internet Tudo bom? Seja bem-vinda, senta aí conosco Vamos interagir aqui com o assunto sobre internet E eu queria saber o seguinte, perfis, quando é roubado? O que é que se faz? Como a gente faz pra gente conseguir de volta? Tem como conseguir? Não tem? Explica aí como é que é esse negócio Madalena, você é youtuber, trabalha também com isso Fala pra gente, como é que você administra suas redes sociais Como é que você faz? Você tem o cuidado também na hora de usar? Como é que é a questão da segurança em relação ao que você faz na internet? Eu tenho um certo tipo de cuidado, assim Apesar de não estar na internet, a partir do momento que eu estou lá, eu já estou me expondo Mas eu uso com muita cautela, não coloco o lugar que eu estou exato Eu sempre uso regrado, assim, coloco apenas o meu trabalho mesmo lá Muito bem Me diga uma coisa, essa questão de não colocar o lugar onde está Isso também é uma questão de segurança, né? Não dizer onde está exatamente naquela hora Você pode até dizer que estava lá, mas depois que você sair Não é verdade? Você agora dizer, ah, eu estou aqui, gente, em tal lugar Isso já é um chama da gota, né? Não, fala pra gente É preciso Mas fica com a gente aí Madalena, vamos mostrar o que é aqui hoje? Vamos falar sobre o paperwork Pra quem está em casa, aproveitar aquela blusa sem graça Que está lá no guarda-roupa A gente pode transformá-la como essa que eu estou vestida Com retalhos de pano que todo mundo acha que tem em casa Se não tiver, é só pedir a costureira mais próxima Que dá pra fazer uma peça bonita sem sair de casa Pois é, moça Ei, costureira Me dá aqueles pedacinhos que sobraram aí Cortaram Eu tenho um negócio bom pra fazer E aí faz, dá tudo certo Tudo certo Tudo bem Daqui a pouquinho, depois do intervalo Então a gente vai mostrar pra vocês Como fazer, né? Essa patchwork, né? É patchwork, né? Isso Pra você que está aí em casa aprender bem direitinho Tá certo? Volto já Olha só, vamos voltar aqui com a Madalena A Madalena vai ensinar pra gente agora Como fazer um patchwork Isso E eu já estou curiosa, né? Pra saber como é que você fez Já colou aqui? Não Não, aqui está semi-pronto Semi-pronto Isso Eu trouxe aqui algumas dicas de corte Pra você cortar o tecido e ele não desfiar Certo A primeira dica, você pode usar a termolina leitosa Passa sobre o tecido Espera secar e corta com a tesoura Aí ele não desfia Tá Ou você pode cortar com a tesoura e queimar com o isqueiro Certo E a dica que eu mais uso é com ferro de solda Coloco ele pra esquentar e contorno no tecido a parte que eu quero Que ele já faz os dois juntos Já corta e já queita E aqui são só retalhos de tecido que foi recortado e colocado sobre a peça E eu fui montando a composição que eu queria Aqui eu utilizei gripe, cetim, comprei essas pecinhas prontas Ah, sim, já é mais fácil, né? Isso, mas aqui já tá recortado Eu recortei com ferro de solda Eu tava com o pensamento de que era assim Qualquer tipo de tecido Pega ali qualquer tecido e joga aí na blusa Mas que tenha pelo menos algum detalhe, né? Isso Assim, eu fiz mais ou menos uma composição que vão se combinando Tons de azuis, tons de vermelho, de rosa Assim, que combinem entre si Certo, eu vi aqui que pronto Esse tecido aqui tem como você já tirar o que? As cozinhas, as rodas Deixamento, isso Dar uma contornada, recortando Tá aqui o detalhe Dá trabalho, viu gente? Corta isso aqui, viu? Tá aqui o detalhe que foi queimadinho com ferro de solda Eu fiz o recorte só passando o ferro de solda ao redor Ah, muito bem, então vamos lá Vamos Aqui eu fiz colado A cola fica bem resistente Certo, não sai Não sai Cola de tecido Aqui tem cola de tecido Aqui eu coloquei um pedacinho de paetê E por baixo coloquei uma sacolinha Que é pra impedir que a cola passe Pra parte de trás da blusa Certo? Certo Pra colar o gripe Eu sempre coloco a cola Nessas partes mais grossinhas da renda A gente passa a cola E coloca na peça Tem que esperar secar um pouquinho ou ela seca rápido? Isso, não, tem que esperar secar Essa cola, assim que a gente coloca no tecido Ela fica esbranquiçada Mas quando ela seca, ela fica transparente E pra quem for muito ansiosa Não quiser esperar a cola secar Depois que ela esbranquiçar Porque ela pede 72 horas de secar Certo Você pode virar a peça ao avesso E passar com o ferro Que a temperatura do ferro Faz com que a cola seque mais rapidamente Ah, minha gente Tá aí E a mesma coisa você faz Com o pet Comprado pronto Com o tecido É só passar a cola E colocar no lugar Certo Uma dica boa É você ir colocando Vendo da forma que você quer Você colocar alfinetes Pra que não saia do lugar E depois você vem colando tudo no lugar Ah, legal E fica assim Como essa que eu estou utilizando Muito bem Tá aí, gente Muito legal, viu? Aqui, claro que ela ainda ia ter que colar mais coisa Certo? Eu vou mostrar algumas fotos Vamos mostrar as fotos? Mostra algumas fotos E aí você comenta pra gente, Madalena Certo Olha esse vestido Essas fotos Elas são do desfile da Dior Sim Elas são do desfile da Dior Que aconteceu na última semana de moda em Paris Eles trouxeram pras passarelas Esse pet work Aquele utilizado pela vovó Nas coxas de cama Certo Muito legal Esse aí É um vestido Sim Esse daí é um vestido Todo bordado com pedrarias Esse é do meu acervo pessoal Só que no canal Procurando lá no Youtube Pesquisando Madalena Leite Esse vai ter lá ensinando Todo o passo a passo O gráfico Quando eu termino de reproduzir Eu disponibilizo na minha página do Facebook Para quem estiver em casa Fazer igual Eu ensino e disponibilizo o molde Tô vendo que tem pedrarias também, né? Então pode ser feito tanto com pedrarias Como com tecido Isso Dessa vez eu trouxe o pet work Por ser mais rápido De demonstrar Mas de uma próxima vez Eu posso trazer as pedrarias No canal tem vários Olha aí Bordados com pedrarias Que eu já ensinei por lá E tem muita coisa por vir ainda Se Deus quiser É colada essas pedrarias Ou é costurada? Não, as pedrarias são costuradas A mão Uma por uma Nossa, dá um trabalho danado Dá um pouco Tem que ser uma peça muito cara Porque o trabalho que dá Isso Olha só que linda é Esse vestido aí está bem É o da Dior Isso Feito com pet work Muito legal, gente Muito bacana Gostei Top, viu? Top Mas ainda tem aquele vestido Jane, você lembra de um vestido Que eu trouxe Que me fizeram para mim De tampinha de lata? Tenho ainda esse vestido Pô, o pessoal da Inlook fez Gente, muito, gente Muito bom O trabalho deles E o pessoal da Inlook Sempre faz esses trabalhos sustentáveis É muito bom É muito bom Porque, assim Esses retalhos de tecido Dá para você aproveitar bastante Sim, esses retalhos de tecido A maioria das vezes Eles são descartados Jogados fora E dá para você aproveitar Pegar aquelas pecinhas Um beijo Ter para a minha costureira Cida Que eu sempre digo Cida, junta aqueles pedacinhos de tecido Para mim Elas juntam E com isso eu faço várias peças Várias coisas Pega uma calça que você já usou bastante Vai lá e remodel Faz uma coisa diferente Um shotinho Um batuletário Isso, inclusive Eu estou terminando de editar um vídeo Que eu costumizei uma calça também Com pedacinhos de renda E fica lindo Que você dá uma cara nova Aquela peça que você já usou muito Ou aquela peça sem graça Ou você pode ir nessas grandes lojas de departamentos Que todo shopping tem E na seção masculina Que você encontra essas blusas lisas Bem baratinhas Muito bem Para colar no jeans É a mesma coisa da camiseta Tipo com cola de tecido também Sim, essa cola de tecido Ela adere em várias superfícies Que seja de tecido para tecido Ela fixa super bem Muito bem Tá aí gente Super dica aí da Madalena Tá vendo aí, Razinha? Tá vendo? Vou tentar Tá vendo? Vamos tentar, né? Para a gente mudar um pouquinho O nosso lado da roupa Fazer uma coisinha diferente Os homens também podem aderir É, eu sempre aconselho Quando me perguntam Mas como eu vou começar a fazer Eu não tenho jeito Eu sempre digo Começa das peças mais fáceis A colagem Depois você tenta uma costura Mas uma costura mais simples Não tenta fazer muita coisa Que a maioria das vezes Desiste no caminho Eu comecei aos poucos Hoje eu costumizo muita coisa Mas porque já faz um tempo Que eu pratico Quando você coloca a costura Com que tipo de linha? Isso Eu costuro com a linha 100% poliamida Que ou pode ser feita também Com a linha de algodão Aquela que a costureira usa Que toda dona de casa tem em casa Muito bem Tá aí Boa dica aí pra gente hoje, né? Bom demais Tá aí Madalena, muito obrigada a você também Quer deixar seu YouTube As suas redes sociais Sim Pra quem estiver interessado Em aprender artesanato É só pesquisar no YouTube Madalena Leite Porque a primeira farinha Que aparece lá é a minha Muito bem Tem Instagram, tem tudo Tudo Isso Só apenas no Instagram Que é Madalena Leite YT Pronto Tudo certo Tá gente Então quem quiser Procura a Madalena Aperreia ela É certo Que ela dá algumas dicas pra você Tá bom? Tá bom? Obrigado.